O mar, essa besta aquática implacável, vem desafiando todas as tentativas de domá-lo há séculos. Muitos navios movidos pelo vento passaram pelas partes mais desafiadoras do mundo. Alguns sobreviveram à luta contra o mar, e muitos perderam. Estamos no ano de 1834. Um navio chamado Pilgrim está estabelecendo uma rota para navegar da Califórnia para Boston. Os viajantes vão se aventurar pela América do Sul e depois pelo Cabo Horn, no Chile. O Richard se inscreve como marinheiro mercante a bordo do Pilgrim. Esta é sua primeira viagem no mar. A tripulação conta ao Richard histórias sobre a passagem de Drake pelo Cabo Horn, uma rota lendária por seus perigos. Inúmeros navios e marinheiros desapareceram nessas águas. Desde a descoberta, em 1526, o Cabo Horn rapidamente se tornou conhecido por todos aqueles que navegavam em torno dele como o teste final da habilidade de qualquer marinheiro e de força de qualquer navio. Aqueles que sobreviveram à jornada chamam o Cabo Horn de pesadelo de marinheiro. Jack, o timoneiro, um veterano, dirige o navio em direção a esta perigosa rota. Jack está a bordo do Pilgrim desde que foi recrutado pela primeira vez em 1825. Ele passou pelo Horn muitas vezes, cada vez aprendendo uma lição diferente com os desafios oferecidos pelo mar. O Pilgrim foi reformado após a sua última viagem, há um ano. Richard valoriza a experiência de Jack, já que é a sua primeira jornada no mar. Jack garante a Richard sua confiança no Pilgrim, mesmo que seja apenas um pequeno brigue de madeira com dois mastros. Jack está ciente que os navios de madeira estão gradualmente se tornando desatualizados, sendo substituídos por novos navios movidos a vapor. Mas Jack prefere a manobrabilidade do Pilgrim e o escolheria ante os navios de aço a qualquer momento. O Richard está animado por estar a bordo. Há muito o que explorar na vida como marinheiro mercante. Mas o cara luta para acostumar seu caminhar com o movimento da embarcação. Ventos fortes fazem o Pilgrim se mover mais rápido, proporcionando ao Richard uma rápida introdução à vida no mar. Ao mesmo tempo, nada pode prepará-lo para a experiência de passar pelo Cabo Horn. É o ponto de terra mais ao sul antes da Antártica. A lacuna entre o continente gelado e Cabo Horn inclui a infame passagem de Drake, aproximadamente 1.100 quilômetros entre o Cabo Horn e a Península Antártica. Ventos fortes proporcionam uma jornada firme e ininterrupta em direção ao Horn. Mas, como Jack falou para o Richard, os ventos ficam mais concentrados na passagem de Drake. Eles criam um efeito de canalização, tornando-se mais fortes e imprevisíveis. O Richard não tem certeza do que isso pode significar para o Pilgrim, mas entende que não há uma rota mais fácil para viajar pela América do Sul. Alguns dias se passam. O Pilgrim navega pelas muitas ilhas que compõem a costa oeste do Chile. Embora o mar esteja relativamente calmo, o Richard continua a lidar com sua falta de costume em alto mar. Seus movimentos ainda não são muito graciosos. O convé é sempre oscilante, sobe e desce o tempo todo. E o Richard acha difícil se acostumar com o movimento. Ondas grandes e aleatórias atingem o Pilgrim de todos os ângulos. O navio está se aproximando rapidamente do Cabo Horn. Richard olha para grandes nuvens negras estrondosas à distância. Bem-vindo ao Horn, diz Jack meio rindo. O sorriso irônico em seu rosto logo desaparece. O homem fica sério, sabendo que espera por todos eles. Ventos mais fortes começam a soprar as velas, enquanto a tripulação se esforça para se segurar nas cordas. Richard se prepara desesperadamente para ajustar as velas traseiras, ajustando-se à constante mudança devido aos fortes ventos do sul. Jack se mantém firme no leme, sabendo da importância de seu papel. Ele desconfia da ondulação. Ela pode aumentar muito rapidamente quanto mais ao sul eles viajam. É crucial que o Pilgrim não se aventure muito perto do Horn quando eles se aproximarem. A grande escuridão que estava à distância está agora ao redor deles, enchendo o céu em todas as direções. Nuvens enegrecidas jogam chuva e granizo à tripulação, enquanto tentam resistir ao clima enfurecido. Jack é comandado pelo capitão no leme, mudando a direção da embarcação. A temperatura caiu significativamente. Mal mantendo a água fora dos olhos, ele se vira em direção à proa do lado bombordo para proporcionar ao rosto uma breve pausa do tormento do vento. Olhando para longe, o homem vê o Horn, cercado por névoa. É uma visão assombrosa. Ele guia o Pilgrim ao longo da face do Horn e a distância vai ficando menor. As ondas diminuem de altura à medida que o mar se torna mais raso. Essas ondas são muito mais íngremes e seu ângulo pode causar mais danos à embarcação de madeira. O Jack não tem certeza de quantas dessas ondas o Pilgrim pode aguentar antes que o casco ceda. Richard, ainda responsável pelas velas traseiras, observa a água e os icebergs flutuando. Ele não tem certeza de quão grandes eles realmente são, já que a maior parte deles está escondida debaixo d'água. Mas ele sabe que deve alertar o Jack se algum chegar muito perto. Um acidente com apenas um iceberg é tudo que o casco aguenta. Obedientemente, ele vigia ao lado e à distância. Os icebergs não são as únicas coisas a serem observadas. Vagalhões também são comuns nessas águas. Os oceanos Antártico e Pacífico que se conectam, misturados com o tempo tempestuoso, formam ondas juntos. Isso cria vagalhões muito maiores. Sabe-se que tais ondas atingem até 30 metros de altura. Elas podem destruir a maioria dos navios em seu caminho. Certamente seria o fim do Pilgrim se ele se deparasse com um vagalhão. Correntes fortes ajustam a rota do Pilgrim, como se o Horn estivesse tentando atrair o navio em direção às suas águas rasas rochosas. Lentamente, eles estão se aproximando do Horn. Jack está lutando contra a corrente no leme. Girando o timão, ele estica o corpo o máximo que pode. Grunindo, ele mergulha o timão do lado bombordo para este bordo e vice-versa. O capitão continua gritando instruções. Para um novato, elas são extremamente confusas. Mas Jack, um veterano, continua a interpretar as direções com facilidade, dirigindo para reajustar seu curso para longe do Horn. O capitão ordena que o Richard avalie o casco abaixo dos convezes. Com o nível de desafios que a passagem de Drake forneceu até agora, certamente danificou o navio de alguma forma. Richard corre para o convez enquanto outro marinheiro grita algo com ele. Mas o barulho do mar dificulta que eles se ouçam. Uma onda atinge a lateral, jogando água para o convés. Richard consegue se segurar no mastro antes de ser quase varrido ao mar. Todo o convés da frente parece estar debaixo d'água. Se segurando enquanto a água atinge de todos os lados do navio, e esperando que esvazie, o Richard observa o Horn passar lentamente. Ainda assim, a cena para o Pilgrim, como se pedisse suas dívidas à tripulação. As correntes ainda estão puxando o navio enquanto a tempestade continua, sem final à vista para a luta. A tempestade está ficando cada vez maior e mais feroz. Richard cria coragem e desce para avaliar os danos. Depois de uma descida lenta para os convezes inferiores, o Richard pode finalmente olhar para o casco dos aposentos do navio. Ele não percebe nenhum dano, mas está chocado com a profundidade da água dentro. Agora está na altura da cintura. Copos, entre outras coisas, flutuam na água. Mesmo dentro do navio, ele não consegue escapar das ondas. Incapaz de entender tudo isso, ele fica congelado, ouvindo os barulhos da toda poderosa mãe natureza lá fora. O mar ruge ainda mais descontroladamente, ondas constantemente batendo contra o casco. Parece um tambor sombrio, uma contagem regressiva lenta para o fim do Pilgrim. Richard se força a voltar aos terrores dos convezes acima, agarrando-se aos trilhos para caminhar cuidadosamente pelas escadas escorregadias. Ele deixa os rangeres perturbadores dos convezes de madeira. Eles logo são substituídos pelos sons tensos das cordas, os gritos de outros marinheiros e o rugido ensurdecedor do mar batendo ao seu redor. Jack está no comando, focado em seu papel, ainda lutando contra o vento e as ondas, mesmo com a adição de gelo e geada. Parece que o mundo ao seu redor se esforça para distrair o homem do seu dever, mas Jack avança com determinação. Durante nove dias, o Pilgrim luta contra as constantes mudanças no tempo tempestuoso, enfrentando todos os tipos de obstáculos, mas o navio consegue sobreviver. Ao deixar a tempestade para trás, a tripulação definiu seu curso para o norte até o seu destino final. A visão do sol espreitando através das nuvens escuras é a coisa mais aliviadora que o Richard já viu. Infelizmente, o Richard perdeu suas rações em algum momento durante a tempestade. No mar, se suas rações estão perdidas, é o seu próprio azar. Felizmente, o Jack tem a gentileza de compartilhar um pouco dele. E aí Obrigado.